Hey Censuradas, hoje nós estamos em mais uma viagem, dessa vez para Ubatuba, que fica no litoral norte de São Paulo e tem mais de 100 praias, tem praia para todos os gostos, tem para quem gosta de relaxar, tem praia deserta, tem praia para surfista, tem praia agitada para badalação, tem também para você praticar vários esportes aquáticos e uma curiosidade muito legal é que aqui passa o trópico de Capricórnio, a gente passou de carro e tinha uma placa informando isso, que para quem não sabe é uma das delimitações da terra, né? Bom, então a gente vai aproveitar aqui, conhecer o lugar e vamos mostrando para vocês tudo o que a gente achar de legal. E aí 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 Bom, gente, como eu falei para vocês, o Ubatuba tem muitas praias, e aí E cada uma delas tem sua particularidade, né? A primeira que a gente foi fica no centro, que se chama Praia do Cruzeiro, é onde se concentra o artesanato, as feiras de artesanato, casa do artesão, e tem também um mirante, um pier, e o melhor de tudo, que é um clube chamado 180 graus, que toca música eletrônica e fica bem assim, com um mirante, tem um mirante dentro dele para a praia, então parece ser muito bom, se der tempo eu vou lá também, à noite eu vou mostrar para vocês, mas não sei se vai rolar, porque tem muita coisa para fazer por aqui. Agora eu estou no letreiro de Ubatuba, que está ali atrás. Aqui tem vários passeios bem legais para você fazer, tem canoa havaiana, tem o barcoário, que é um barco com fundo de vidro, que é bem legal, dá para você mergulhar e tirar foto lá de baixo, mas eu ainda tenho muita coisa para conhecer, então eu vou correr aqui para ver as outras praias antes que volte a chuva, porque o tempo está meio chuvoso, e vou mostrando para vocês tudo o que for legal. Let's go! Tchau! 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 Bom galera, agora chegamos na praia da Enseada, que até agora foi a que eu mais gostei, porque ela parece quase deserta, olha isso, não tem quase ninguém aqui, só daquele hotel ali. E hoje é carnaval ainda, quer dizer, é quinta de carnaval, sendo que hoje ainda é feriado pra muita gente, né? E uma curiosidade bem legal é que aqui nessa praia tem uma escuna afundada, ela afundou recentemente, e aí o esqueleto dela, no caso, tá aqui bem no raso, não dá pra ver de onde a gente tá, por causa da água do mar, né? Mas eu vou mostrar uma foto pra vocês. E vocês me acompanharam também em outras praias, né? Primeiro a gente foi na Praia Grande, que pra quem gosta de agito, de muita oferta de roupa, de praia, de comida, de... enfim, atividades, lá é o melhor lugar, porque é a praia mais famosa daqui, que vai mais gente, depois a gente passou pela Praia das Toninhas, que é onde tem os golfinhos, né? E lá também tem Paraceia, o Banana Boat, a água tava bem gostosa lá, tava meio quentinha, a praia não tava tão cheia também, como a praia é grande, mas também não tava tão vazia quanto aqui. Então agora eu vou dar mais uma olhada em outras praias pra ver qual eu vou realmente parar e passar o dia. Mas eu tô achando que vai ser essa, viu? Porque tá muito gostosa. Tchau. 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 Tchau.